Bom, como o professor Omar falou, eu sou o Luiz, eu sou estudante de mestrado. Trabalho com o laboratório de nanotecnologia computacional e nanocomputação. O trabalho que eu vou apresentar é computação com cristais fotônicos, quais que são as vantagens, as desvantagens e os principais desafios dessa tecnologia. Bom, primeiro eu vou mostrar o que é um cristal fotônico, o que é uma guia de onda, o que é uma cavidade. Depois eu vou mostrar quais são os principais dispositivos fotônicos com cristais fotônicos, como as portas lógicas, memórias e de multiplexador. São os trabalhos mais importantes de dispositivos com cristais fotônicos. Finalmente, as vantagens e desvantagens e os principais desafios dessa tecnologia. Como o professor Omar falou, nós temos que explorar diferentes tecnologias para a criação de novos tipos de computadores. Nas tecnologias nós temos tecnologias a base de carbono, QCA, NML, outros materiais semicondutores e tecnologias fotônicas. Nas tecnologias fotônicas, o processamento do sinal é feito 100% com luz. Nessa tecnologia, existe um tipo de dispositivos que são os cristais fotônicos. Os cristais fotônicos, eles são dados dispositivos semicondutores óticos, que eles são criados alternando a periodicidade de vários materiais. Essa periodicidade pode ser em uma dimensão, em duas dimensões ou em três dimensões. Na verdade, a periodicidade é feita pelo índice de refração de vários materiais. Esses dispositivos, eles foram inspirados na natureza. Então, a borboleta é um cristal fotônico, o camaleão, ele troca de cor por causa que ele tenha uns cristais fotônicos no seu corpo. O vessouro e o pavão. Mas, como que a gente faz artificialmente o cristal fotônico? A gente pode colocar uma camada de um material e crescer um cilindro de silício, de tal forma que a gente tenha a periodicidade. Esse aqui é um cristal fotônico em duas dimensões. Dada essa periodicidade no índice de refração, é gerado o gap fotônico. Como vocês podem observar, o gap fotônico, ele depende fortemente do parâmetro de rede, que é a distância entre cada cilindro. Mas, o que acontece quando a gente cresce o dispositivo e coloca uma fonte de luz que esteja nessa região do gap? A luz vai ser refletida pelo material. No cristal fotônico existem dois tipos de defeitos. Um tipo de defeito que é defeito de ponto e outro que são o defeito de linha. O defeito de ponto, ele é utilizado para confinar a luz. Então, os mais importantes são a cavidade, eles são chamados de cavidades. O mais importante são a cavidade H0 e a cavidade L3. A cavidade H0, como vocês podem observar, ela consiste em tirar um cilindro do cristal. E a L3, você tira três cilindros na mesma linha do cristal. O defeito de linha é tirar uma linha do cristal. E com isso, eu consigo fazer que a luz se propague através do material, do dispositivo. Como vocês podem observar na figura. E dessa forma, eu posso criar qualquer caminho através do cristal. Mas, na verdade, o que a gente quer é computadores fotônicos, que trabalham com luz. Mas, primeiro, nós precisamos criar dispositivos fotônicos, como as portas lógicas, memórias e o demultipressador, que são os trabalhos mais importantes na área. Basado no fenômeno de interferência de ondas, em que duas ondas são... Existe uma interferência construtiva, se a diferença de face entre duas ondas é múltiplo de dois capim. Então, com isso, eu posso começar a brincar um pouco e começar a criar porta lógica. Por outro lado, o fenômeno de interferência destrutivo, quando é diferente de face é múltiplo de dois capim mais um, aí vamos ter um fenômeno destrutivo. O primeiro trabalho que eu vou mostrar, na verdade, são dois trabalhos. O que a gente tomou como base, que é Silicon Photonic Crystal Optical Logic Gate, que é da Physics Letters. Isso foi publicado em janeiro de 2013. Esse trabalho básico, nós utilizamos para depois propor mais dois portas lógicas, que são a Majority e a Porta de Feynman. O nosso dispositivo, ele tem um parâmetro de ré de 875 nanômetros, o raio de cada cilíndro de silício é 475 nanômetros e o gap fotônico é 1550 nanômetros. Esse é o comprimento de onda que a gente pode colocar para criar a guia de onda. São cilíndros de silício, que tem uma constante elétrica 11.56, 12 aproximadamente. E o outro material para criar a periodicidade é ar, que tem constante elétrica 1. A primeira porta é a porta da maioria, ela tem três entradas e uma saída, e basicamente ela implementa a função da maioria, que é, se tem duas entradas em zero, a saída é zero, e se tem dois entradas em um, a saída vai ser um. Essa porta é muito importante, porque ela permite criar circuitos computacionais mais simples e mais robustos. Além disso, se eu fixar uma entrada como zero, eu vou ter uma porta AND, e se eu fixar uma entrada como 1, vou ter uma porta O. Ela vai se comportar como AND ou como O, depende do caso. Esse aqui é o nosso desenho da Majority Gauge. Como vocês podem observar, a guia de onda foi criada para, nesse ponto que é a interseção dos três, ele tem um fenômeno construtivo. Esses são os resultados de duas simulações. Temos o caso da 0001, ele tem transmissão de 32%, e o caso de 011, que tem transmissão de 88%. Nesse caso, nós temos a simulação para os inputs 1, 1, 1, e nesse caso temos transmissão de 100%. Para o caso de 0, 1, 0, temos transmissão de 32%, que é interpretado como saída zero. Do mesmo jeito, o caso 100, temos transmissão de 32%, interpretado como zero. Já nesse caso, ele tem transmissão de 95%, que é 1, 0, essa saída é interpretado como 1. De igual forma, o caso 1, 0, 1. A segunda porta é a porta, resumindo o resultado de simulação da porta da maioria, quando a gente tem transmissão por cima de 85%, essa saída vai ser considerada como 1. E, pelo contrário, quando a gente tem transmissão de 32%, essa saída vai ser considerada como zero. A outra porta é a porta de Feynman. Ela é uma porta reversível, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer mais a fundo na sessão da tarde de computação reversível. Ela tem duas entradas e duas saídas. Ela é chamada também de Controlete Not Gay. E a tabela de verdade dela, vocês podem observar aqui. Ela tem as duas entradas, A e B, a saída X e Y. Na saída X vai sair o que tem em A, e a saída em Y vai ser A, short B. Que, na verdade, também é o inverso de B, no caso, quando A é 1. Ou seja, se A for 1, vai ser o inverso que tem em B. Então, por exemplo, nesses dois casos, você tem um 0, a saída é 1. E um 1, a saída aqui vai ser 0. Esse é o nosso desenho da porta de Feynman. A interseção aqui é para criar o fenômeno destrutivo. Você vê que a diferença de face entre esses dois, ele dá mais ou menos A, que é o parâmetro de rede. E com isso, eu consigo criar o fenômeno destrutivo. Esse é o resultado da simulação para o caso de 0,1. Aí temos transmissão em X de 10% e em Y de 50%. Para o caso 1,0, em X temos transmissão de 45% e em Y, 40%. E para o caso 1,1, em X temos transmissão de 75% e em Y de 1%, que é interpretado como saída 0. Em resumo, se temos na saída transmissão maior que 40%, essa saída vai ser interpretada como 1. E pelo contrário, se temos transmissão menor que 10%, ela vai ser interpretada como 0, saída 0. O seguinte trabalho que eu vou mostrar, ele foi publicado na Nature Photonics, um trabalho bem recente, em maio do ano passado. E basicamente é uma memória fotônica utilizando cristais fotônicos. Bom, esse aqui é o desenho do dispositivo, do mesmo jeito. O material que eles utilizaram é INP e eles criaram uma cavidade no meio do cristal, que tem mais ou menos 4 micrômetros, de INGASP. Essa cavidade foi inserida para eles confinar a frequência que vai passar pela guia de onda. E dessa forma eles conseguem armazenar os dados no cristal. Essa aqui é uma imagem real do dispositivo. Bom, como é que eles fizeram para ter o controle das operações da memória? Por exemplo, a escrita, a leitura e recetar a memória. Eles conseguem controlar a intensidade da luz, de tal forma que quando eles têm um pico muito alto na intensidade, eles conseguem, na cavidade, eles conseguem interpretar isso como operação de escrita. Quando a intensidade for muito baixa, isso quer dizer que a operação vai ser resetar a memória. E quando a intensidade ficar mais ou menos no meio, aí vai ser operação de leitura. Dessa forma que funciona a memória de um bit, só que nesse caso ela é escalável. Então, para fazer memórias maiores, por exemplo, de 4 bits, são colocados 4 nanodispositivos. E em cada um, vamos ter diferentes gaps fotônicos. Então, por exemplo, no caso, no primeiro vai ser, vai ficar mais ou menos no azul, no segundo no verde, e no final vai ser o vermelho. Essas são cores representativas, na verdade são diferentes comprimentos de onda. Dessa forma, eu posso criar memória de 4, 8 e assim por diante. O terceiro trabalho, que é o demultiplicador, ele é um trabalho também muito recente, saiu em maio de 2015. E o que eles fizeram foi criar uma célula de um cristal fotônico. E nessa célula, eles utilizaram um algoritmo de otimização, que eles chamaram de Broadband Optimization. Eles setam primeiro os parâmetros iniciais da célula. E eles foram mexendo, o algoritmo começa a mexer ali, até que no final ele consegue filtrar dois comprimentos de onda. Um que é o 1300 e 1550. Então, quando eu colocar uma fonte com comprimento de onda de 1300, ela vai sair pela porta 2. E se eu colocar um comprimento de onda de 1550, ela vai sair pela porta 3. O dispositivo foi... Essas são imagens reais do dispositivo. Essas são imagens com Scanning Electron Microscopy. O dispositivo foi crescido utilizando um substrato de óxido de silício. E ele tem mais ou menos 2.8 por micrômetro quadrado. Essa aqui é a simulação do dispositivo. Vocês viram que quando é 1300, a saída é na porta 1. E quando ele vai aumentando o comprimento de onda, a saída vai para a porta 3. Esses são os resultados que eles obtiveram da transmissão. Aí, quando é 1300, eles têm na porta 2 90% de transmissão e 1% na porta 3. E quando é 1550, eles têm 90% de transmissão na porta 3 e 1% na porta 2. Bom, mas por que a gente tem interesse em trabalhar com essa tecnologia fotônica? Quais que são as grandes vantagens dessa tecnologia? É que ela permite... Os dispositivos, eles permitem trabalhar com luz. Isso gera uma... Isso é uma vantagem porque a gente consegue... Ao trabalhar com luz, a gente vai ter maior velocidade no processamento dos dados. Além disso, a dissipação de calor é... O consumo energético é muito baixo. É quase zero. E além disso, a integração para a comunicação de computadores. Criar, por exemplo, novos roteadores fotônicos para interagir com fibras róticas. E assim por diante. Bom, dentre as desvantagens para... Por exemplo, no caso das portas lógicas, a gente tem o sinal que ele... Que ela volta. Quando você tem as duas entradas, um, um. Sinal volta pelo... Pela outra entrada. Não existe amplificação na saída. Então, por exemplo, você tem no caso aqui, 0, 1, 1, tem transmissão de 88%. O ideal é que fosse 100%, igual que no caso do... Quando as três entradas são um. Outra desvantagem é que diferentes portas lógicas têm diferentes thresholds de transmissão. Então, por exemplo, para a majority, você tem 88% interpretado como 1. E no caso da porta de Feynman, ela é 45%, 40% já é interpretado como 1. Então, a gente até agora não consegue cascatear as portas lógicas e, portanto, por enquanto, não conseguimos criar os primeiros circuitos fotônicos. Outra desvantagem é que, por exemplo, para integrar vários dispositivos, o demultipressador trabalha com frequência de 1.300, em câmbio as portas lógicas, elas trabalham com 1.550. Isso geraria um problema também. Como principais desafios, a gente tem que propor novos, digamos, um estándar para os dispositivos fotônicos, o comprimento de onda que a gente vai trabalhar, os tamanhos dos dispositivos, entre outras coisas. E dessa forma, a gente conseguiria integrar vários dispositivos fotônicos. Finalmente, se a gente conseguir resolver os três problemas com as portas lógicas, a gente poderia ter já um computador fotônico. Bom, obrigado. Perguntas? Perguntas? Essa animação que eu mostro do limultipressador, foi uma animação ou realmente foi... Não, é real. O dispositivo é real. É real. Você sabe como a luz é gerada? Porque a luz que vai entrar é gerada. Na verdade, você tem dispositivos optoeletrônicos. Então, você tem emissores, fototetores, e tem alguns emissores que você consegue manipular para você gerar essa frequência de luz. Você precisaria de um dispositivo optoeletrônico para gerar essa frequência de luz. Na conta que você não gasta energia, quanto você não gasta energia, você tem que gerar a luz? Sem considerar. Sem consideração da geração de luz. Na uniput, você tem que acoplar um atondócio, por exemplo. Mas é possível de, talvez, ter uma luz, que você gera uma vez a luz e você reutilizar a luz que você já ouve? Ou você vai perder? Você vai perder porque, apesar de... Mesmo que você resolva o problema de ter 100% lá na saída, na verdade, você nunca vai ter 100% porque, na verdade, você tem um tonelamento da luz ali pelo cristal. Você tem uma barreira proibida, mas você tem um tonelamento. Você tem um bastardo. Você tem que ter um negócio muito grande para a luz não escapar. Então, acaba perdendo um pouquinho, você não consegue reaproveitar a sensação. Mas vocês acham que é mesmo que você bombeá-los? Pois, mesmo que você tenha que gerar esse anúncio, ainda vai ficar uma técnica com o zoom baixo? Sim. Sim, mesmo assim. Porque do mesmo jeito que você for fazer um computador convencional, você também tem que dar o input. Sim, mas também, como é o computador convencional, é que você gasta energia. Sim, sim. Mas você vai gastar a energia só no input. Só no input. Só na geração da... Depois você não tem tanta aquela dissipação de calor do meio do circuito. As capacitâncias, a essa é a... Bom, mas agora você não vai gastar calor, mas agora você vai perder a luz. Então, então... Mas isso não... É, por enquanto é crítico. Tanto é que você não consegue fazer o circuito, enfim. Mas se você... A resposta aí, na verdade, é a seguinte. Você tem que conseguir criar um amplificador no meio. Se você criar um... É, eu tenho uma pergunta. Você sabe que é possível fazer um amplificador? Tem duas possibilidades. Tem várias possibilidades. Uma é, por exemplo, você pode colocar uma não-linearidade na saída. E, por exemplo, um ponto quântico ou um poço quântico. E com isso você conseguiria controlar isso. Com não-linearidade. Porque comentando agora, você... Você mostra aqui uma fecha de luz, mas na verdade você vai mandar pulsos. Certo? Pode ser pulso como pode ser fecha. Então, se você manda pulso, talvez... Por exemplo, você manda um pulso de um nanosegurro. Mas você vai na terna saída, só pulso de um... De dez picos de luz. Então, você faz uma conclusão do pulso, pode usar isso para ampliar o sinal. Essa é uma coisa que a gente tem que ver se funciona. Se você consegue agregar sinal. Isso eu não sei se você tem um atraso aí. Isso é uma coisa... A primeira coisa que a gente vai tentar é usar material não-linear. A gente acha que com material não-linear a gente vai ter bem menos perda. Porque esse material... Ele está usando silício, silício não tem essa característica não-linear. Essa é a primeira possibilidade. Existe uma outra possibilidade de você colocar um diodo ótico ali na saída da fonte. Só que você tem duas desvantagens aí. Uma é que você tem o custo do diodo. De colocar o diodo ali. A outra é que você gera um atraso. Então, você perde um pouco da sua velocidade, que era um dos gays que eu tinha. O diodo também vai perder ali. Vai perder ali. Ah, não sei não. O método que vocês usam para fazer a modelagem e a simulação? Ah, é o FDTD. Que é o Diferentes Finites. Vocês já conseguem construir? Não, não. Construir fisicamente... As nossas portas ainda não. É um próximo passo. É um problema nacional que nós temos que é na parte de produção. Mas a memória e o multipressador, eles fizeram o crescimento. Vocês fazem com mitografia? Eles fizeram com mitografia. Pode fazer mitografia ou usar o FIB, o Fox Iron Beans. Você tem o cristal e você gera os furinhos. Só que vem que você faz aqueles espaçõezinhos, você faz furinhos. Então, com o FIB, você consegue fazer isso. O professor Wagner, da física, lá no centro do professor, que estava trabalhando com isso. Só que ele estava tendo alguns problemas, porque os íons estavam ficando agregados na superfície do buraco e estava atrapalhando o comportamento do dispositivo. Era o dispositivo que queimava. Então, agora a gente está tentando uma cooperação com o pessoal no centro de tecnologia em Portugal, para ver se a gente consegue construir as postas lá. Então, uma pergunta aqui depois. Na verdade, é mais um comentário que uma pergunta. A questão da memória, baseada em cristais fotônicos, a memória seria totalmente volátil. Você desliga o circuito e você pede informação. Então, você teria um gasto de energia para manter essa informação, se você quisesse... Na verdade, como você tem uma... Na cavidade, elas têm uma característica, que é o fator de qualidade. Aí ela consegue manter por um determinado período, depois que você desliga a luz, ela consegue manter ainda a informação. Mas por um certo período. A cavidade, só completando aqui o Luiz, a gente não é de televisão, a gente tenta sempre ter um trabalho, tinha um trabalho de um aluno anterior, que a gente trabalhava, a gente otimizava a cavidade. Só não simplesmente gerava defeito, não. Você mexia nos buraquinhos na borda, para você aumentar o fator de qualidade. O fator de qualidade tem a ver com a quantidade de tempo que a luz fica presa lá dentro. Porque ela vai tunelando aos pouquinhos. Então, quanto mais tempo você tiver a luz presa ali dentro, maior é o fator de qualidade. Então, se você tivesse, teoricamente, um cristal, uma cavidade que fosse 100% de fator de qualidade, você teria a luz presa ali, até que você fosse ali, interagisse e tirasse. Aí, você não teria que ter 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 que ter. Então, vou dar tipo uma... uma hand-inâmica, uma hand-inâmica, uma hand-inâmica. Uma hand-inâmica, uma hand-inâmica. Na verdade, eu também ia perguntar isso da memória, se tem alguma ideia de memória não volátil. Você pode ir lá? É, acho que sim. Mais alguma pergunta? Bom, Luiz, só uma pergunta rapidinho. Curiidade do Chico. Quando você mostrou o Demux, você falou que sai uma transmissão de 90% embaixo e 1% em cima. Era 1% mesmo ou você queria dizer 10? Não, era 1%. Os outros 9% provavelmente ele perde pelo rejeito do túnel ali no meio do dispositivo. Era 1% mesmo. E é uma estrutura bem não convencional, né? Você vê que é uma coisa bem gerada por um algoritmo mesmo. Não há nada projetivo, não tem um ser humano projetista para fazer um desenho maluco dali. É interessante pensar em portas, assim, também seria legal. Uma coisa, uma sugestão que eu queria fazer para você, para o seu trabalho. Uma sugestão, mas uma cobrança também. Por exemplo, a sua porta de Farman, se você colocar uma porta de Farman na frente, teoricamente você vai inverter de novo. Vai. Então, você tem uma perda, tudo bem. Mas, conecta uma porta de Farman na outra, faz duas cascateáveis. Na verdade, você não está fazendo cascateamento, você está fazendo um circuito só. Uma coisa ligada na outra. Você pega a saída, liga a entrada de outra. Você vai ter que talvez fazer para cima para não... E ver como é que fica. Talvez vai ser interessante. Até os seus trabalhos de robustez, porque como o sinal vai atenuando, talvez a robustez, o problema de robustez, vai aparecer mais aí. Pode ser. Tá bom? Tá. Ok, então... Ah, mais uma pergunta. Sobre essa memória mesmo, seria possível, por exemplo, usar uma memória, uma HD normal, que transmitisse como luz, até pensar em uma memória não volátil, fazer essa interação? Boa pergunta. Não sei te responder, mas a ideia seria ter alguma coisa assim, né? Acho que o legal seria você ter um dispositivo que fosse memória e processador ao mesmo tempo. Se você tiver as duas coisas integradas ali, aí você iria perder. Você não ter as coisas separadas ali. Tentar botar num único dispositivo. Eu acho. Já existe isso. Porque já tem esses equipamentos agora que convertem os sinais de luz para a eletrônica. Então, isso aí tem. Sim, essa transmissão já tem. Sim, sim. Então, pode reaplicar isso. Para acabar isso na memória. Hoje, o pessoal está usando muito... Não cristais fotônicos, mas outros dispositivos fotônicos até, interligados com fibra ótica e tudo mais, para fazer a comunicação entre computadores. Falei na palestra anterior, né? O computador agora pode trabalhar conectado cabo a cabo. O cabo a cabo, a gente usava muito fio de cobre, né? Cabo coaxial, essas coisas. Agora, está usando a fibra ótica não só para fazer a transmissão de longa distância, mas sim computador a computador. Então, de algum momento, aquele sinal ali, você já tem que transformar em sinal eletrônico. Então, essa interface você já tem. E vice-versa. Porque depois você tem que pegar o sinal eletrônico e transformar em ótico para poder ir também para o outro computador. Seria legal se nesses... Imagina se durante o processo de... Durante o caminho, você criasse lógica. Você poderia ter o roteador no fio. Essa que é uma coisa legal. Porque você não precisa criar. A gente sempre fala aqui, vamos criar um computador ótico. É sempre um desejo, um sonho, uma atopia, né? É muito complicado você fazer a arquitetura toda. Mas um roteador talvez não seja complicado. E o roteador talvez seja um ganho absurdo. Você ter um roteador acoplado às próprias linhas de comunicação. Aí seria uma coisa muito legal. Aí você vai ter, obviamente, ter que o roteador ter memória. Você tem que saber pacote para onde que vai. Essas coisas. Então tem que ter a memória e o processamento junto. E a comunicação. Tudo num dispositivo só. Ok? Mais alguma pergunta? Bom, então... Agradecer o Luiz mais uma vez. Aplausos. Aplausos. O que é isso?